Ladies and gentlemen, I am a WWW.com.br Olá pessoal, o vídeo que eu estou para falar de hoje é sobre um assunto que a maioria dos homens tá bom, a maioria não, alguns homens se incomodam com isso assim como eu, que se trata de pedos isso mesmo, o que eu estou para falar é por que isso de pedos muito bem, eu vou explicar um pouquinho, porque quando eu era criança feliz, pipão, tatatatá quando eu não assistia desenho em certo horário, porque eu não passava acontecia de ou acabar assistindo novela, por conta dos parentes, porque quando eu ia na casa dos parentes, os parentes sempre ficavam assistindo as novelas da Globo quando é isso, eu assistia jornalismo ou assistia programa de fofoca ou sei lá, qualquer coisa para me treter, porque você sabe né naquele momento quando eu era criança, eu achava que eu era filho único, pois bem e aí, eu tinha mostrado uma das imagens uma foto do Tony Ramos de cueca, e sinceramente quando eu vi, eu achei horrível, porque ele era todo peludo, todo peludo mesmo você não faz ideia de quanto ele era peludo tanto é que eu entendo, porque alguns sentiam essas falas, que a gente somos parentes dos macacos e aí, nesse tipo, eu pensei, mano espero que quando eu crescer, eu não comece a ter pelotado por qualquer lado do corpo ou seja, provavelmente, quando você é criança você acaba adquirindo o que? pelo nos braços, que é normal isso é que não me incomoda pelo nas pernas, que me incomoda mais ou menos porque ele não é grosso também ele é fino e não é muito mas me incomoda do mesmo jeito agora, pelos no abdômen nossa, é horrível demais é horrível demais quer dizer, só não é tão horrível no tempo de frio porque ele esquenta até aí, então ok, mas no tempo de calor imagina então, pelo nosso vácuo que quando você vai tentar trabalhar de perna em pleno calor aí você chega no trabalho e tá aquele a pixa lá de suor aquele a pixa lá de aquele a pixa lá de ai que burro dá zero pra ele enquanto eu dou isso pelos lá embaixo também ah, tá lá embaixo já tô aqui, alguns moleques da escola até zoavam falando que quando você corre você não sua então, como sua bunda a brincadeira mais inútil já tô aqui, acabei de ferir pelos e locais que eu não queria ou seja, suvaco embaixo o abdômen ainda bem que eu só não tenho nas costas ainda bem porém eu tenho mancha de espinha então você vê que mancha de espinha é mais fácil de tratar do que pelo pelo do que como e aí, no tempo que eu tava trabalhando eu fiz a seguinte burrada porque assim, no momento que eu comprei o meu notebook e instalei a internet eu poderia ter feito a pesquisa de ver se tem algum local aqui que pudesse trabalhar com depilação que se diz no spain que fala e também pra saber quanto ia custar e que tipo de depilação fazem mas eu não fiz essa pesquisa né de besta então acabei de pesquisar porém depois de um certo tempo é bastante tempo descobri que há três métodos de depilação que é a depilação a cera que é o mais comum que todo mundo faz que dizem que dói pra caramba acredito que não tem a depilação a laser seria ótimo não dói porém eu fico com o pé atrás porque já falaram que fazer depilação a laser é como envolve raio ultravioleta então pode ser arriscado a cabeça do que eu sinto de pé e é isso que eu não pretendo ter porque se além de eu ter pelos ainda continuo tendo espinha então não é vantagem de eu fazer depilação a laser e tem o terceiro que é depilar com gilete e combinamos depilação com gilete não é muito bom nem pra depilar em baixo nem pra depilar o sovaco porque teve uma vez que eu tentei depilar o sovaco com gilete vamos dizer que não foi muito agradável quase que me corto então eu corto o gilete corta o laser é do tipo não tô falando cortar vamos cortar inteiro não é do tipo porta da lista porque o ideal mesmo seria depilação a cera que é o mais seguro lógico e mais eficaz tanto é que um amigo meu o Alex já até pensou em fazer a barba e o bigode usando cera pra se depilar e foi engraçado porque ele disse que quando ele depilou aqui a cara inteira aqui com cera depilação a cera pra tirar a barba ele disse que não doou muito mas quando fez aqui aqui nesse bigode que fica entre a boca e o nariz ele disse que doou tanto que até escorrer a lago eu pensei não acho que pra mim não ia ter nenhum problema de eu fazer depilação no corpo inteiro porque pra mim acho que não vai doer nada acredito que não dói nada não o que você só vai dar uns gritos de louca e acabou ou não é é né parece que é só na depilação a cera que a pessoa acaba se revelando se é homem ou não né dependendo do grito que ele dá é então é provavelmente se um dia eu conseguir voltar a trabalhar provavelmente eu vou fazer isso eu vou fazer a pesquisa pra ver em que local fica quanto custa se é seguro e se o preço tiver bom porque se tiver provavelmente eu não vou pensar duas vezes em fazer a depilação porque eu pretendo depilar o corpo inteiro quer dizer não inteiro meu cabelo cabelo não que é óbvio eu sempre quis ter cabelo grande não é a sobrancelha não porque senão ia ficar parecendo um alho esse sobrancelha é lógico tem uns pelos do nariz que parece que quando chega uma certa idade eu acho que começa a crescer olha eu pensei que teria que depilar o nariz mas não vai ser a cera não tem que ser com a maquininha mesmo agora depilar o abdome as pernas abraço vai na verdade eu pretendo pelo menos do pescoço para baixo o PT depilar é tudo é tudo até os pelos do entendeu e aí é engraçado porque eu já fiz na verdade não foi um teste eu já passei por uma experiência do tipo geralmente eu falo que há mulheres que gostam de caras peludos vai aparecendo o nome das cavernas e tem mulher que gosta de homens depilados eu já passei por uma experiência porque quando eu cheguei a fazer aula de teatro aqui no Sopras Opens teve uma garota que foi tocar na minha barriga e viu que eu era peludo ela disse que gosta de homens peludo porém como antes disso eu já estava tipo defilando aqui o abdome com um gilete ainda mais para o ambiente de trabalho porque eu sei que se eu transpirar isso aqui não vai ficar acumulando só tudo no terno então ele vai tudo jalão descer para baixo que é ótimo por sinal então eu já fazia isso por conta do trabalho lógico que eu não queria chegar no trabalho suado suado aqui na frente e foi até bom mesmo também porque o peso consegue atrair suor que gruda pra caramba e aí quando foi um dia desses que eu tinha ido com a barriga depilada ela tocou e falou assim hum gostei ou seja dá para entender o raciocínio de uma mulher nessas horas não dá para entender esse negócio de homens peludo rosto que eu era deputado ou seja, resumindo tudo isso ter pelos aqui no rosto ter cabelo, sobrancelha tudo bem pelos nos braços, nas pernas tudo bem agora ter pelos no suvar pelos aqui no abdome e pelos lá embaixo aí já é demais e sem falar que toda hora tem que ficar fazendo essa barba mas olha, barba e bigode que cresce parece que aquela aquela três dias é, aquela três dias isso aqui já está crescido e me incomoda pra caramba ah, e se você não tem ideia de ah, eu não gosto de fazer barba e bigode porque eu estou sempre me cortando com gilete os barbelos já deram uma dica que como a barba sempre cresce assim de cima para baixo você simplesmente tem que começar com o rilete passando na cara de cima para baixo para poder tirar a maior parte da barba e aí o restinho que sobrar e aí depois você pode passar na segunda mão tipo, de baixo para cima de esquerda para direita de esquerda para esquerda tanto faz de como você gosta de fazer sua barba porque afinal, né? como diz Marco Mion pelos? para que pelos? se vê que na verdade Marco Mion agora não está bem nesse padrão não porque ele fala que ele não gosta de ter pelos no corpo porém ele deixou a barba e bigode crescer vai entender ele, viu? ainda mais porque tinha saído eu acho que uma vez que eu acho que os filhos do Marco Mion estava tão acostumado em ver o pai dele esse de barba e bigode grandão que aí quando ele fez a barba e bigode depois de muito tempo os filhos foram ver não reconheceram tá brincando? para vocês entenderem do que eu estou falando vai aparecer aqui na imagem aqui da tela duas fotos do Mion ele com barba e ele sem barba então assim mostra o Marcos Mion atualmente sem barba agora mostra ele com barba viu a diferença? não, não viu? não entendeu ainda? tá sem barba com barba tá para vocês que não estão entendendo ainda joga joga as duas fotos aqui ao mesmo tempo viram a diferença? Marcos Mion com barba ele já representa exatamente a idade que ele tem porém ele com barba parece que ele tem uns 10, 20 anos à frente como se ele fosse mais velho que o Rodrigo Fari e vocês estão ligados que pela idade de crescimento o Rodrigo Fari é mais velho que o Marcos Mion porém pela aparência que ele traz ele parece ser mais velho que o Rodrigo Fari ou não ele parece ser mais velho que o Augusto Liberato viu? se você até viu uma foto do Augusto Liberato como ele é? parece que o Augusto Liberato não mudou nada conforme os anos mas ele continua da mesma aparência de jovem não, será que peraí agora pensando melhor será que o Marcos Mion não deixou a barba e o bigode crescer porque ele quer ser o próximo cover do Rambo Brasileiro oficial? é pode ser né ele diz que ele sempre se inspirou no Silvestre Stallone no negócio de UUUUUUUU de Hulk essas coisas de bodybuilder é bem provável velho o que me lembra que parece que nos anos 90 houve um concurso de de quem seria um cover do Rambo Brasileiro oficial que sinceramente é uma coisa ridícula meu Deus do céu já passava no domingo legal UUUUUUU se vocês não fazem o que eu estou falando eu vou deixar aqui o vídeo para vocês verem aqui isso aqui vai ter que ser uma coisa rápida porque o Youtube aqui só disponibiliza imagens ou músicas no máximo uns 10 segundos então provavelmente eu vou colocar bem menos 10 segundos agora Viu só a coisa ridícula que foi esse concurso meu Deus do céu os caras não eram nada parecido nada parecido com o Rambo tudo bem tirando o físico mas a cara não era nada parecida meu Deus do céu era tanto cara feio ainda bem que eu nem tinha visto esse programa esse dia porque ele também já estava assistindo MTV isso tudo e é isso pessoal eu vou ter que ver o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado ou não sei lá eu se vocês aí se identificaram com o que eu falei sobre o negócio de de perdos de depilação que sinceramente se mulher estiver vendo isso aqui deve ter achado mas no jeito que eu falei não achou nada confortável mas para os caras deve ter achado até porque hoje em dia é muito comum alguns dos caras querem se depilar porque como diz aí sobre os médicos que depilação é uma forma de manter o corpo saudável e higiênico né antigamente isso aí é vaidade isso é pecado que não sei o que mas hoje em dia já não é hoje em dia se você tem muito pelo no corpo você não consegue estar com o corpo 100% saudável 100% limpo 100% higiênico enfim então para vocês conseguirem assistir esse meu vídeo até o final se inscreva no meu canal dê like nesse vídeo compartilha para todo mundo que você conhece que adora se depilar para querer ficar bonito cheiroso gostoso como eu aqui é verro é foda-se só que não não então vocês façam isso e ative o sininho porque parece que esse meu canal tem um sininho para você ficar recebendo a notificação de quando está sendo postado esse meu vídeo que é sempre todo sábado e ou domingo a partir das 11 da manhã e só que já houve agora por causa de uma semana que não fui jogado meu vídeo né por conta de problema do YouTube eu tive que refazer de novo para jogar numa outra semana para você ver a mão um pouco que deu bom agora sem mais delongas para uma mulherada que assistiu esse vídeo gostou beijo Deus quero que assistisse esse vídeo gostou valeu nos vemos no próximo vídeo oi eu não sei o que não vai sair até amanhã oi 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 o aí o